Moça, olha só o que eu te escrevi É preciso força pra sonhar E perceber que a estrada vai Além do que se vê Sei que a tua solidão me dói E que é difícil ser feliz Mais do que somos todos nós Você supõe o céu Sei que o vento que tortou a flor Passou também por nosso lar E foi você que desviou Com golpes de pincel Eu sei, é o amor que ninguém mais vê Deixa eu ver a louça Então, ó Deus, vou a mais Que o bloco da família vai atrás Foi mais uma mesa de jantar Porque eu não vou pra ir te ver E tiro o som dessa TV Pra gente conversar Diz pro bloco usar um violão Pede pro bloco me esperar Já diz a que eu só vou chegar O divagão é bom te ver Sofim Deixa eu ver a louça Eu também vou atrás De a turma de... Mas se a que se faz Mas se a que se faz Que se faz Sei que a Tua solidão me dá Sei que a Tua solidão me dá Sei que a Tua solidão me dá Sei também que a Tua solidão me dá Amém. Amém. Amém.